Música Olha, é um dos maiores empresários do Rio Grande do Sul. Eu como brasileiro, na minha visão de um país melhor, eu acho que nós temos, antes de mais nada, reforçar a municipalidade desse país. FAMUROS poder trazer um homem desse gabarito para nos brindar uma palestra, eu tenho certeza que a FAMUROS cumpre com seu papel, que é colocar na mesa, na pauta, as discussões que afetam os municípios. Na minha palestra eu tento cobrir um tema que, primeiro, é a dimensão do setor florestal, em termos da sua referência mundial, transposta ao Brasil e transportada aqui para o Rio Grande do Sul. E poder demonstrar as oportunidades que esse setor oferece ao Rio Grande do Sul e ao desenvolvimento do Rio Grande do Sul. ser corretamente planejada e ser corretamente facilitada em termos burocráticos do seu desenvolvimento e tirar os impedimentos que hoje travam sobremaneira esse setor. E a FAMUROS assume um papel no sentido de pautar discussões e pautar temas que devem ser transportados para uma discussão mais ampla a nível nacional. Mas é muito importante que, a partir da municipalidade, se discutam os problemas do Brasil, as suas oportunidades de desenvolvimento e que se viabilizem maneiras em que se desenvolva ainda mais esse país. E é a partir da municipalidade que isso pode ocorrer. E aí A CIDADE NO BRASIL